E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS E eu não esperava por isso hoje Eu tava fazendo um vídeo pra eu postar referente a confirmação do Enembril e do Komodo Mou E eu não esperava que hoje teria mais uma novidade aqui pra gente E que seria o visual do Enembril Eu não esperava por isso hoje Afinal, eu não esperava por isso agora Porque falaram de acordo com a Coco Bandicoot Oficial Que iam mostrar o Enembril a partir de maio Então será que isso refuta tudo o que ela falou antes? Eu não sei agora Na verdade, eu acho meio estranho a Binox ter tirado algumas postagens dela Então isso nem faz acreditar no que ela fala Só que referente ao N-Oxid, eu acho que a Binox resolveu mudar Já que ela falou uma coisa e eles resolveram publicar logo isso Talvez seja isso também E outra coisa também, que é sobre o modo aventura Não mostrou nada disso Então talvez tenha permanecido essa data de maio Mas revelou aqui o teaser do N-Oxid Então vamos ver juntos aqui pra ver o que foi mostrado Nossa, olha só o veículo do N-Oxid Ficou muito bom E a aparência também eu gostei Na primeira vez que eu vi a imagem eu achei meio estranho Porque a gente não tá acostumado com esses gráficos em HD dele É bem estranho mesmo, né? Só que ficou legal Eu gostei Não sei o que vocês acharam Escrevam aí nos comentários Na verdade, coloquem a sua opinião no card aí em cima O que vocês acharam Mas eu gostei Combinou Combinou perfeitamente com o N-Oxid antigo E com os detalhes de hoje em dia Ficou muito bom Ficou muito bom, gostei E a voz Eu não vi ainda Não sei se confirmaram Mas eu acho que é o mesmo do Nitro Kart O que confirma mais aquele site que eu tinha mostrado pra vocês Que falava das vozes dos personagens do Crash nesse jogo Então é isso aí, pessoal É só isso que eu queria mostrar pra vocês É um vídeo bem rápido pra falar desse personagem aí Mostraram a aparência dele Muito bom Gostei do veículo dele também Adorei E vai ter outros veículos também Então é só esperar aí pra mostrar novas novidades Bom, era isso, pessoal A gente se vê num próximo vídeo E pra quem não viu o vídeo lá de confirmação do N-Brill E do Komodo Mou Eu vou deixar aí no card em cima E eu espero que vocês vejam lá, tá? Então é isso Tchau E comentar Fui! Fui! Fui!